Encontrado mais um pack de 5 miniaturas de 2023 que não pude deixar passar, motivo vocês já vão conhecer agora, meu nome é Will e você está no canal Hot Wheels Blumenau. Para quem está acompanhando o canal sabe que eu estou naquele período de férias, aquele período que a gente está aí, em umas férias para ninguém é de ferro e nem o homem de ferro, então a gente tem que dar uma descansada. Eu, claro, continuo fazendo aqui as minhas caçadas atrás dos Hot Wheels, a gente não pode deixar de ficar de fora. A gente tem encontrado aqui em algumas lojas, assim, brinquedos, porque essas lojas aqui da região, do litoral, eles aproveitam a época de temporada de praia para estar vendendo aí os produtos e, claro, tem sempre Hot Wheels. Deve de ter chegado isso aqui há pouco tempo, foi lá na Havan, aqui de Barra Velha, que eu encontrei, estava até em promoção, estava lá, o preço de R$79,00, e este pack de 5, chamado Demon Destructions, eu gosto dessa temática aqui de pack Demon Destructions, esse aqui é o pack de 2023, então eu paguei R$79,00, se eu não me engano, R$79,00, que foi o preço que estava lá em promoção, e eu fui obrigado a trazer este pack aqui para a coleção, vou fazer até um box para vocês aqui direto, e já vou falar porque que eu trouxe. Ele tem aqui, por incrível que pareça, vamos dizer, quatro modelos, miniaturas que me chamou a atenção. A primeira é uma delas que já vem amassado de fábrica, claro, é de demolição, então é um carro de demolição já amassado de fábrica, ele é um Old 446, se eu não me engano, vamos dar uma olhada aqui no verso, sempre no verso dos packs eles têm os nomes. Ó, vem o Project Speeder, que é este aqui, que este é o principal motivo que eu já estava de olho procurando esse Project Speeder, porque eu quero fazer aí aquele playlist do muito mais do que os olhos podem ver, ele esconde um easter egg aqui dentro, então a gente já vai dar uma olhada, por esse motivo que eu estava atrás do Project Speeder. Ele traz aqui o Ripple Dust, o Ripple Dust é este miniatura aqui, que faz parte destas carros que tem o final chamado Dust. São todos carros de resgate, eu não tinha essa miniatura aqui deste guincho, eu acho bem interessante, então ela também vai fazer aí par, e mais lá na frente a gente pode falar sobre todas essas séries, esses cinco carros que compõem essa série dos Dusts. E aí vem os carros que também me interessou, que são os carros amassados, o Crazy Brazer, Crazy Brazer é este aqui, que na verdade ele é um Gasser, né, mas está preparado aí também para fazer demolição, porque toda a parte do escapamento está virado para cima, é coisa que o pessoal faz aí com a demolição também. Aqui na frente parece-me que tem um detalhe de trilho de trem, que o pessoal também costuma colocar, então eu já tenho essa miniatura, mas também está valendo. E aí tem este outro aqui, o Blindside e o Flatiron, o Blindside e o Flatiron, são esses carros aqui que já veio amassados, assim, isso eu acho muito interessante, e este aqui é uma van que já vem toda amassada, eu nunca tinha visto ela pessoalmente, então esses dois aqui já me encontrei, ah, vou trazer um pack bem interessante pelo preço que tem. Para a gente abrir um pack e aproveitar ele novamente, se você parar para pensar aqui nessa parte, parar para dar uma olhadinha, né, aqui nesta parte aqui de cima, ele tem, se você abrir até com o dedo, se você consegue abrir esta parte aqui, se você abrir toda esta parte aqui, que é colada, é só aqui que é colada a tampa, até com cuidado para não danificar a outra parte, que agora os packs já estão vindo ali com um destacado para ser arrancado, né, você consegue abrir ele tranquilamente, sem ter nenhum problema ali, depois de poder fechar, de poder fechar ele. Então vamos tentando abrir aqui devagarzinho, que eu quero depois colocar novamente esta miniatura, novamente aqui dentro desta caixa, algumas delas e aproveitar ela até como expositor. ó, você abre dessa forma aqui, bem simples, ó, já abriu, agora você consegue abrir a caixa totalmente, e depois, se for o caso, consegue colocar ali e novamente colar, ficando perfeito o modelo ali sem nenhuma lesão. Vamos dar uma olhada então, vamos tirar aqui do blister, e vamos dar uma olhada como é que está estes modelos aqui fora do blister. Olha só este aqui, gente, vem totalmente amassado. Alguns vão me dizer, poxa, eu não compro nem normal, vou comprar amassado, mas é inusitado demais este tipo de modelo, que já vem todo amassado, é uma temática que vale a pena você dar uma olhada. Alguns gostam de colecionar. Este aqui é o Flatiron, Flatiron já é 2019, 2020, então ele estreou aqui na Hot Wheels. Este aqui já é conhecido, que é o Crazy Brazier, que ele, na verdade, tem uma âncora aqui de easter egg aqui dentro. Ele é um carro mesmo de demolição. Este aqui é feito em demolição, mas ele está assim no estilo Gesser, né? Ele era um Gesser que foi botado para demolição. Então a gente pode considerar ele até como um Gesser aqui, mas aqui está como um protótipo de demolição, propriamente dito. Aqui, então, é o Dusty, este é o Perl Repo Dust, que, então, é um carro de resgate como um guincho. Não dá para colocar aqui nas rodas, coloca dessa forma e ele fica, então, um carro de resgate ali de demolição. O outro que nós temos aqui, então, é este aqui, é o Blint Side, também uma caminhoneta toda amassada, foi para a competição, ficou toda amassada. E aqui, então, nós temos o que me interessa, que eu vou fazer um easter egg para vocês, que é o Project Speeder, que é a continuidade lá do Modo Speeder. Tem já um easter egg aqui no bagageiro deste carro que eu quero fazer para vocês. Ele está aqui, digamos assim, na primeira customização do Modo Speed e foram continuando a fazer a customização e passou para o Modo Speed. Este aqui, então, acabou lá no ferro velho, propriamente dito. Então está aí para vocês um box deste pack aqui. Se eu quiser, agora posso colocar todas as miniaturas novamente aqui no pack, e voltar lá para a coleção. Eu pretendo até deixar elas meio aqui fora no pack, fazer vídeo e tudo mais, e colocar novamente para dentro do pack, com a extinção deste aqui, que vai ser o nosso doador para aquela série, muito mais do que os olhos podem ver, a série dos easter eggs que eu estou fazendo para vocês. Muito sucesso, a galera tem gostado bastante. Diga aí nos comentários, sabia desses miniaturas de carros amassados? Põe aí, é uma temática diferente. Põe aí nos comentários. Você que assistiu o vídeo até aqui, aqui é Hot Wheels todo dia, se inscreve no canal, você que já me acompanha aquele like, compartilha. Valeu, até a próxima, gente.